Bom dia, sexta-feira! Que saudade que eu tava de gravar vlogs, vlogs assim do dia-a-dia. E hoje é uma sexta-feira, vou filmar pra vocês. Cafézinho da Lola já tá aqui. Na verdade, ela já comeu tapioca com manteiga e agora ela quis cereal. Esse cereal coloridinho aqui. Aí eu fiz pra ela. Ela acordou antes de mim, hoje acordou sete e pouco. E aí, uma delícia é esse, Lô? Não, não vai começar a fazer arte, né? Olha o estado da sala, ela é cheia de brinquedo. Ela tá vendo aqui. Lô, assim não vai dar certo. Ela obedece? Claro que não. Tô aqui no quarto, coloquei um lookinho bem básico, uma blusinha regatinha com shorts. Prendi o cabelo porque tá bem sujo o meu cabelo, eu preciso lavar hoje. E aí, sabe quando você não acha nada, assim, pra vestir? Tipo, meu, você olha, olha, olha e não quer colocar nada. Parece ter meio futilidade, né? Mas acontece isso com vocês, de tipo, você olhar o guarda-roupa e, tipo, não quero isso, não quero isso. Nada, vai. Acho que eu tô precisando comprar uns lookinhos novos, gente. Queria até aqueles armários cápsulas, sabe? Mas não é meu caso. Aí acho que nada combina com nada, sabe? Vamos lá, vou levar o Bud na rua. Agora eu vou pegar a coleira do Bud pra gente passear. Olha a felicidade que ele fica só de olhar pra coleira, gente. É muito fofo. Vamos passear? Passear? Oi. Ah, tá. Então eu vou ter que levar o Bud e vou ter que levar você com esse carrinho com as nenês, né? Eu vou levar o carrinho. Ah, tá bom. A mãe que lute, né? E agora eu vou fazer o quê? Pintar a unha. Tá assim a unha. Olha, faz muitos anos que eu não gasto dinheiro com manicure. Sério, eu mesmo pinto. Eu não costumo tirar a cutícula, porque minha cutícula é bem fininha, então não precisa. E dá certo, sabe? Tem dado bem certo. Porque eu penso assim... É um dinheiro... Fica bonito, né? Lógico, quando a gente vai na manicure. É uma coisa boa, é um autocuidado. Porém, tipo, não é um dinheiro que eu tô disposta a gastar agora pra, tipo, a unha durar quatro dias boa. Eu acho muito curto, sabe? O tempo que dura. Tô falando de unha normal, né? Não unha de gel ou aquelas assim. Mas, assim, muito curto. Você paga uma grana lá pra, tipo, nem uma semana já tá ruim de novo, já tá lascado. Eu não acho que compensa tanto. Vocês costumam fazer a unha toda semana? Enquanto eu pinto aqui, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu fiz essa semana e deu certo com a Lorena. A minha filha, ela é bem, assim, agitada, desobediente. Mas eu tenho certeza que na casa de vocês é igual, sabe? Não é exclusividade minha ter uma criança de quatro anos que não obedece, que quer fazer a própria vontade. É totalmente normal. Mas acaba deixando a gente meio doida, né? E, assim, o que eu fiz essa semana que deu muito certo foi tirar coisas que ela gosta. Ela gosta muito de ver TV, gosta muito de ver Lucas Neto. E o que eu fiz? Ela não obedeceu essa semana. Deu um showzinho dela. E eu simplesmente falei que ela ia ficar sem TV no outro dia e eu cumpri. E pra falar a verdade, peraí, e assim, pra falar bem a verdade, eu acho que foi até bom pra ela. Que a gente acha que eles gostam tanto disso, celular e TV. Só que, na verdade, o que eles gostam mesmo é brincar, usar a criatividade, tá, com a gente. Só que isso demanda mais tempo, né? Demanda mais tempo nosso, mais atenção. E aí eu tirei a TV, eu tive que ficar mais tempo com ela, óbvio, né? Porém, ela adorou e, tipo, ela não ficou me pedindo a TV várias vezes. Ela se entreteu com outras coisas e foi ótimo, sabe? Aí hoje, por exemplo, ela vê um pouco de TV de manhã, aí levei ela na pracinha. Ela ficou um tempão, ela levou um monte de boneca, um monte de brinquedo, ela ficou um tempão brincando. Então, apenas sendo criança, sabe? A gente fala do uso de telas, mas realmente eles querem outra coisa, eles querem brincar, mas às vezes a gente não tá disponível, né? E assim, sinceramente, foi o que mais resolveu, porque eu não sou muito de bater e tal, né? Não acho, não concordo, não acho legal. Porém, já ameacei várias vezes. Quem não fez isso, né? De ameaçar. Mas não dá resultado. O que dá resultado mesmo, o que eu senti, é tirar as coisas que a criança gosta. Tipo, ela sentiu uma consequência, sabe? Daquilo que ela fez. Tipo, ah, se eu agir assim, eu vou perder tal coisa. Eu acho que deu um bom resultado. E aí cabe a nós, né? Cumprir ali, manter o combinado, né? Tipo, você vai ficar sem TV, você vai ficar sem celular e manter aquela posição firme mesmo, né? Porque se a gente deixar, aí não vale a nossa palavra, né? E já estamos onde novamente? Sim, mercado. Aquelas compras não deram pro mês inteiro, gente. Vocês acreditam? Tem vídeo aqui no canal das compras do mês. Acho que é as 800 e pouco. E já tá na metade do mês, já não tem mais arroz, já tem coisinhas faltando. Então, eu vou pegar algumas coisinhas que faltam. Ufa! Prontinho. Duas sacolinhas com praticamente nada, já deu 34 reais. Só peguei candida, um arroz, leite, uma coca, cebola e ibis. Só isso. Prontíssima, cabelinho lavado, cheirozinho escovado. Agora, a gente vai num buffet, aqui perto de casa, pra uma possível festa da Lololá. A gente não tem nada ainda fechado. A gente vai fazer a degustação pra ver se a gente gosta. E estamos pesquisando, assim, né? Vamos ver se a gente vai fazer a festa da Lololá ou não. Não, não tá nada decidido ainda. Vamos ver. Vamos aqui degustar. Ai, olha que fofinho a Lorena fez no colégio do St. Patrick's Day. Fez essa colagem dessa carturina aqui. Que legal, né? Ficou uma graça. O que que a gente vai assistir, hein? Tcharam! Tem uma olhinha aqui. Uhul! The Eras Tour! Foi play. Você vai assistir também, Lololá? A gente vai assistir o show. Eu quero uma coisa com a mente, eu tô com fome. Eu acho que o que eu quero dizer é que você está me fazendo sentir como eu sou o homem. Fogaça. Essa é a minha própria responsável. Ela pediu pizza e portuga. Fogaça. Muito boa. Olha que delícia. Ela é bem sequinha. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um joinha e se inscreve se não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.